Fala, galera! Beleza? Aqui é o Tudimelo do curso Aulas de Comprimais. E aí, como é que você tá? Tudo certo? Bom, no vídeo de hoje nós vamos estar vendo com relação ao harmônico, tá certo? Bom, existe um harmônico natural aqui, né? Ó. Tá passando aqui os cânceres aqui, os locais, como é que é isso, tá certo? Bom, quando você for dar um harmônico, né? É interessante se o baixo esteja médio, mais para o lado médio, tá? Dificilmente o grave, ele vai sair, beleza, mas ele vai sair não com muita definição. Então, quando ele tá com um cheirinho do símbolo médio assim, ele chega com mais precisão, tá certo? Então, existe esse harmônico. Os harmônios naturais, né? Eles vão chegar aqui, ó, nessa... Nessa... na quarta casa. O quarto traste aqui. Bem em cima, ó. Aqui você vai ter a mesma nota, que é o si. Si. E o pastenido, ó. Prostenido. Certo? Aqui, já na casa cinco, você vai ter a corda sol. Ré. Lá. Mi. No caso aqui, o si. Certo? Aqui, ó, você já vai ter a corda anterior. Certo? A próxima corda, aliás. Então, você vai ter o ré. Lá. Mi. Si. E o... O pastenido, né? Certo? Então, aqui, nessa região... Aqui, você vai ter a mesma nota. Na casa quatro, certo? E na casa sete, você vai ter a mesma nota do local. A mesma nota, tá certo? Aqui, você já vai ter a nota na corda solta. Aqui, ó. Já na... Na nossa nona casa aqui. É o mesmo desse. Igual do... Na quarta casa. Então, você vai ter um si. Aqui. 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 É interessante você saber os harmônicos quando você for tocar o harmônico, né? Você saber qual é a nota que tá tocando. Claro, né? Então, aqui, ó. Os harmônicos mais simples. Corda solta. Então, aqui, se repete na segunda oitava. Não tão... Com tanta precisão. Da mesma forma, tá certo? Agora, existem uns mais artificiais, que é como um polegar aqui, ó. Bom, chamo de artificial. Porque é um harmônico produzido. Eu tô produzindo pelo polegar. É claro que tem uma região. Que vai sair melhor. Ele fica artificial também, porque ele toca umas terças. Como esse aqui, ó. Né? Ou até esse, né? Que não é ele mesmo. Aqui é uma nota sol. Certo? Era pra ser o dó, né? Mas não, é o sol. Tá? Então, é isso. Então, você meteu um grudo, ó. Certo? Você pode estar incrementando aí, nas suas levadas. Beleza? Lembrando aí da equalização do instrumento. Valeu? Eu me chamo Tudimelo. E até o próximo vídeo. Tudimelo. E o próximo vídeo. Obrigado.